Fala galera, beleza? Eu sou o Elton Bruno, você está no canal TechSeption, e hoje eu tenho um recado muito importante para dar para você. Não desestale o seu i6-6 ainda, tá? Eu sei que ele está descontinuado, tá? Eu vou te mostrar qual é o substituto dele, quais as vantagens do substituto dele, como que você faz para gravar as imagens no substituto dele, então fique até o final desse vídeo que você vai ver muita coisa boa. Então vamos lá! Olha só, recentemente o i6-6 foi descontinuado, tá? O i6-6 é o queridinho, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o i6-6, mas ele foi descontinuado, a Intelbras decidiu por melhor descontinuar ele. Até o Android 9 ainda funciona o i6-6, que é esse carinha aqui, ó, estou colocando a imagem aqui do ícone dele para você. Porém ele foi substituído e a própria Intelbras agora está orientando a instalar o i6-Lite, que é esse carinha que eu vou colocar aqui para você. Quais as vantagens de um e quais as vantagens de outro? Eu, particularmente, gosto muito do i6-6, tá? Porque o i6-6 tem muitas funções, você consegue colocar ali, fazer o agendamento de gravações no DVR através do aplicativo, porque a gente sabe disso, a gente consegue ajustar a imagem das câmeras através do i6-6, tá? A gente consegue mudar stream, né? Embora o i6-Lite também faça isso. Tem uma planificação até 16 canais e entre outras coisas que tem no vídeo lá no canal, vou deixar no card para você, que você não assistiu, sobre gravando as imagens no celular, que está falando sobre o i6-6. A gente vai logo para o aplicativo, já vou te mostrar o aplicativo, mas, cara, eu quero que você, antes de desinstalar, que você já desesperou, tem gente que está... Eu tive muito comentário, muita gente mandando para mim, né, no meu privado, não aparece aí no YouTube ainda, mas, perguntando o que que ia fazer, como é que ia fazer, descontinuou, não roda mais no meu Android, eu tenho algumas perguntas dessas no vídeo, então, vou aproveitar isso aqui, nesse vídeo, para responder tudo. Para não ficar longo, a gente vai embora logo lá para os aplicativos, que eu vou te mostrar o que que dá para fazer em um, e o que que dá para fazer no outro, e o que que o i6-6 ainda tem de vantagem para você, para você usar melhor ainda o i6-Lite, que é o substituto dele. Então, vamos embora lá para o aplicativo? Fala, galera, beleza? Se você ficou até aqui, eu sei que você quer saber tudo sobre o i6-6 e o i6-Lite. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes, tá? Na primeira parte, a gente vai falar sobre exportar dispositivos do i6-6 para o i6-Lite, tá bom? E logo após, na sequência, na parte 2, a gente vai falar sobre gravando as imagens no celular no i6-Lite, tá bom? Dá muito like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Vamos embora lá! Olha só, a gente está aqui no i6-6, tá? Essa é a interface dele. Sei que você gosta muito do i6-6, eu particularmente também gosto muito, tá? Então, eu vou mostrar aqui algumas coisas que você já sabia que dava para fazer, tá? Porém, o que que a gente vai fazer? Antes de você desinstalar ele, vou te mostrar uma função aqui nele bacana, que você vai fazer isso para melhorar a sua usabilidade no i6-Lite. Depois a gente vai lá para o i6-Lite, tá? Antes de você desinstalar o i6-6, você vem aqui nos três pontinhos, tá? Você vai vir aqui, ó, aqui embaixo está escrito... Espera aí, deixa eu... Ó, você vai vir aqui em exportar dispositivos, tá? Por que exportar dispositivos? Exportar dispositivos, ele vai gravar todos os seus dispositivos que estão aqui e vai automaticamente levar lá para o i6-Lite. Olha só que bacana, você vai pegar o que está aqui e vai automaticamente levar lá para o i6-Lite. O que que facilita isso? Quando você vai fazer a transição de um app para o outro, você não precisa cadastrar os dispositivos que já estavam cadastrados aqui. Então, eu vou clicar aqui uma vez, ó. Ele está aqui, ó, arquivo gerado com sucesso, clique no botão para baixar o i6-Lite. Você que ainda não baixou o i6-Lite, que é o substituto do i6-6, você vai clicar no botão e vai baixar. Eu já tenho baixado e instalado, tá? Eu vou clicar aqui, ele vai me jogar na Play Store e eu vou pedir para abrir o dispositivo. Vou clicar aqui, ó, me jogou lá na Play Store, tá? Eu estou aqui com ele na Play Store, ele vai dizer para eu abrir ele, né? Então, eu vou clicar aqui para abrir, tá? Ele vai abrir aqui para mim. Eu não quero visualizar nada agora, tá? Ele vai abrir essa tela aqui, ó. Gostaria de conhecer as novidades, pá, pá, pá. Eu vou colocar aqui, ó, não exibir novamente, tá? Porque eu já sei, se você quiser visualizar, você visualiza. Eu clico aqui, sei. Aqui, ó. Ele está dizendo aqui agora, ó. Cancelei. Arquivo dispositivo de CIC-6 encontrado, deseja importar para o CIC-Lite? Aí ele vai dizer aqui para você, ó. Atenção. Caso já existam dispositivos já cadastrados com o mesmo número de série, ou seja, tiver dispositivos iguais nos dois, eles serão atualizados. Se você não desejar importar os dispositivos agora, será necessário gerar o arquivo novamente no CIC-6. O que é isso ele está dizendo para você? Se já tem dois DVRs com o mesmo número de série, ele vai atualizar, tá? Vai atualizar talvez o nome, ali talvez o usuário, né? Se você tem os dois. Caso não tenha problema para você, você só vai mover de lá para cá. Eu vou clicar aqui que sim, eu vou colocar ali para fazer. Ó, seus dispositivos foram importados com sucesso. Caso tenha notificações de push no CIC-6, você precisará configurá-las novamente. Clica aqui para saber como. Então, notificações de push, ele vai mostrar como você vai configurar. Pronto, olha. Meus dispositivos estão todos aqui, tá? Então o que ele fez? Ele pegou todo mundo que estava lá no CIC-6. Se você olhar anteriormente, eu só tinha... Eu só tinha aqui quatro dispositivos. Então ele pegou todo mundo que estava lá no CIC-6, né? E exportou para cá. Se você reparar, olha, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Esses, todos esses dispositivos aqui são os que exportaram agora, tá bacana? Então, beleza. Exportei para cá. Isso já é uma grande vantagem que o CIC-6 tem ainda. Então, não desestale ainda o seu CIC-6, tá? Faça esse procedimento de exportação, tá bom? Exportou para lá, bacana. E aí E aí E aí E aí E aí